O homem de 35 anos abusava sexualmente da própria filha há 10 anos. Segundo a polícia, os abusos aconteciam dentro da casa da família, em um bairro da Serra. A menina, que hoje tem 14 anos, guardou por muito tempo o segredo, pois era ameaçada. Estilaldo aponta que ela se automutilava por causa dos traumas. Os ferimentos provocados pela mutilação foram percebidos por uma amiga de escola. E esta amiga aconselhou a vítima a contar toda a história para a mãe, que nem desconfiava dos abusos. De fato, não sabia e a jovem mesmo confirma que nunca relatou nada para a mãe. Há relatos de ameaças que diziam que se esse fato chegasse até o conhecimento da polícia, ele eliminaria toda a família. O pai biológico que estava morando em Aracruz, onde trabalhava, foi preso no município e confessou o crime em depoimento. Em frente às câmeras, o suspeito poupou discursos. Apenas deixou claro acreditar que abusar da própria filha é um crime perdoável. Esse crime tem perdão? Com certeza. Você perdoaria um homem que fizesse isso com a sua filha? Acho que sim. Obrigada. 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 Obrigado.